Júlia Ferré Júlia Ferré veio viver para Portugal e trouxe uma ideia que começou com dois amigos em Marsella. Apesar de não ser igual ao conceito que criaram no sul de França, as semelhanças existem, a começar pela cerâmica que encontramos na Loja Azul. Três anos depois disso, de eles abrirem a Loja em Marsella, tivemos a oportunidade de ter este espaço aqui na moraria. E então decidimos alugar o espaço e criar um mini concept store aqui na moraria sobre o Mediterrâneo. A Loja Azul é uma concept store que não se define como uma simples loja de souvenirs. É um espaço que mostra o trabalho de artesãos de vários países mediterrâneos. Há uma variedade de coisas que as pessoas podem encontrar aqui. Cerâmicas de Portugal, essencialmente, mas não só. Podem encontrar aqui tapetes, livros, podem encontrar também art print, postas, joias. Agora temos também um azeite muito bom do Alentejo. É mesmo a mistura de coisas que está sempre a mudar, não está fixo. É uma coisa em evolução. Esta loja é uma espécie de cartão de visita do Mediterrâneo através de peças de cerâmica que podem custar entre os 5 e os 100 euros.